Fala galera, mais uma dica aqui na Train pra vocês. Primeiro se posicione em cima e no centro desse bueiro na saída da base TR. Agora você vai subir a mira na direção da ponta esquerda desse ar-condicionado e parar quando chegar na metade do sol. E aí é só soltar a smoke com o botão esquerdo do mouse. Essa smoke vai cair entre a geladeira e o vagão 5, bloqueando a visão de algum CT cravado do bombe ou da ligação e garantindo uma entrada mais segura para o seu time. Você também pode assistir outras granadas aqui da Ada Train no nosso canal para deixar a sua entrada ainda mais completa. E se você quer aprender muito além do básico do CS, acesse gamesacademy.com.br e se torne um assinante.